O meu parceiro, todo amor vizinha, manca o brazão na trilha, toma, esqueça fio, que tá aí nós, rapaziada Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós aqui na voz, demorou família, iniciando mais videozão de GTA 5, o vídeo é real pra vocês, demorou rapaziada Tá chegando o canal do Tico Vilão agora, mano, já desce aí, já deixa aquele likeão, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram, dá pra você ir na tela, fechou família, seguem os meus parceiros Quer receber um salvo também no Tico Vilão, muito fácil rapaziada, só baixar a Kaoi e o TikTok, demorou família Link dos dois tá na descrição, corta os dois, apareceu na tela Então rapaziada, aproveita mano, último meizão aí, certo rapaziada, últimos 10 dias aí então, já pega e já baixa pra dar garantir aquele salve do Tico, certo? Vou deixar um salve aqui pro Daniel Cruz e um salve pro Andressa Conceição, certo? Então se você quer receber um salve também rapaziada, já pega, já baixa daquele jeitão e tamo junto, hein rapaziada? E seguinte também mano, só quem for da tropa do Tico, vai descendo os comentários agora e comentar tropa do Tico, que acontece aqui no comentário Pra dar amei e fixar aqui no canal, fechou família? Macho e bom nesse videozão e bora que bora, demorou rapaziada? Seguem os meus parceiros, tô aqui na mata mano, tá ligado? Vim dar aquela olhada na motoca que eu roubei com a mina lá mano, com a sabrininha Tava de chava no bagulho rapaziada, pra quem viu a moto tava toda montada, tava vermelha E mano, a motoca não é mais vermelha, certo família? A motona agora é branca, acabei de pintar ela aqui mano Ranquei esses adesivos rapaziada, pintei o bagulhinho no spray família Dá uma atenção no tropa do Tico vilão mano Mano, eu tenho experiência família, muito tempo trampando na oficina com o meu irmão, tá ligado? Então eu deixei a pintura daquele jeito mano, não ficou muito boa Mas mano, dá pra enganar rapaziada, branquinha, certo? Dá atenção no bagulho Apura família, demorou? Dá atenção no painel, botei essa anteninha que tava lá na oficina mano Que era do meu irmão, certo? Deixei na motoca aí pra dar aquela diferenciada, certo? Ranquei placa, olhei esse dia rastreador, não achei rastreador família Então o foguete tá pronto, demorou família? Então mano, eu já vou ver aí pra me fazer um pião com a mina, certo? Com essa motoca, fechou família? Então mano, tô aqui com a mobizinha, agora rapaziada, tô com a mochila nas costas aqui ó Tudo ferramenta do meu irmão mano, vou chegar lá, falar que eu tava arrumando a mobi em casa né família? Então vamos chegar lá na oficina, vamos ver o que aquele cara tem mano Ele falou que mano, tava pensando em pegar uma mobi e ele ia querer testar uma mobi numa trilha comigo Não sei mano, não sei o que aquele cara tava falando pra mim rapaziada E agora tem um cara trampando na oficina, que ele tá de boa hoje Rapaziada, eu não sei, vamos encostar lá mano, pra ver o que esse cara vai falar pra mim família Vamos ver o que esse cara quer mano, demorou? E vamos levar as ferramentas dele também né rapaziada, que eu não tenho ferramenta nenhuma Então, peguei as ferramentas lá da oficina, algumas né, que lá tem várias rapaziada E trouxe pra mim tá fazendo uns trampos na tag Agora mano, ele vai embaçar rapaziada, com essa lata de spray branco mano Se ele vai suspeitar, porque eu não tenho nada branco Eu vou falar que eu tava retocando o paralama da mobi família, dá atenção É branquinho também, tá ligado? Dá pra dar uma desbaratinada Mas tá ligado família, vamos encostar lá, certo? E é isso mano, e tá ligado rapaziada, próximo videozão Já vou desentocar pra dar um pião com a sabrininha aí na comunidade aí, fechou rapaziada? Tamo chegando hein, tamo chegando aqui na oficina Vamos ver o que o bichão tá aprontando aí mano Ó o bichão aí Boa meu parceiro, forte forte fio E aí meu mano, tava ali mexendo na mobi pá, dando uns retoques né Olha aí ó, pintei o paralama minha com spray, dá atenção Branco, tô com as ferramentas aqui, vou levar lá dentro Oi, eu tava mexendo nela né O mano estribo, que tava entortado, bagulho Mas a mobi é tudo número par fio, as chaves, tá com o número ímpar aí as chaves Nada meu mano, é que eu peguei tudo já pra não dar problema né Deixa eu deixar essa ferramenta aqui ó Você viu o que pareceu que teve lá um roubo mano? Que roubo louco? Pra mim nenhum cara lá roubou uma tiger ali Cê é louco parceiro? Na avenida ali do radar lá Nossa mano, que bololô hein parça Cagou e louco, eu nem tava escutando o barulho, nem vi a filmagem Nem vi parça Só tava passando a TV, só escutei Cê é louco nem Nem vi essa reportagem meu mano Vamos fazer o seguinte, qual que é a boa, essa mobzinha aí Qual que é a cita? Peguei de um parceiro ali pra me dar uma roletada Tô olhando pra comprar essa bicha aí? Tô olhando pra comprar, vamos ver E aí, você quer testar ela em algum lugar meu mano? Na trilha aí, tá testado na bichona Já enchei dois galões de gasolina aqui Então vambora então, vambora Vou com a minha, vamos ver qual que dá mais cor e cacete aí na pista Vambora? Tá isso mesmo, vambora rapaziada Trilhona aí com meu irmão, certo família? Esqueça tudo meu mano Vamos encostar família Dá aquele jeitão né? Esqueça, vamos ver qual mobzinha é melhor na trilha Já encosta filho Oi? Essa aqui também sai de traseira meu mano Tem que ir devagarzinho, tá ligado parceiro? Tá ligado, os pneus careca meu mano A minha também tá com os pneus careca Tá dando cada sambada meu parceiro Não, acelera, empina só assim mano Você é louco Zica? Tô falando Compana, vai passar por baixo da favela aqui família Vamos pegar uma trilhinha muito chave hein mano Então rapaz, se você gosta de trilha Já deixa o like aí no canal, certo? Aquele laicão, daquele jeitão Eu tô esperando o parceiro mano Cadê o bichão? Rapaz, ele não sabe andar de mob não Só sabe andar só de moto alta Olha ele lá, olha ele lá Ô maluco Cara louco rapaziada Vem devagar filho Vem devagar, vamos devagarzinho Dá atenção família Passando aqui, certo? Na quebrada dos caras E é isso mano Metendo mais devagarzinho Vamos sair na trilhona aqui mano Matagal dos gigantes hein família Encosta fiote Cutica o vilão parceiro Quem tá é nóis fio Esqueça Aí rapaz, já sai aqui Tá ligado? Costa gordinho Passa dentro da água Vambora rapaziada Trilhando daquele jeitão Com meu irmão aí, certo? Aí já passa aqui ó Ó, vai embora Vai montar uma pra mim mano Vou comprar uma pra mim Vai montar uma pra você parceiro? É Ah, pode crer meu mano Passa do lado aí pra não ver Ó, bichão rapaziada Passou tuxando tudão hein Vai botar a frente do que na sua? De 160? Bom dia Ah, pode crer meu mano Ó o bichão rapaziada Ó o grausão Ó o louco Vai cair fio Que loucão família Cadê fiote? Encosta Nossa meu parceiro Esqueça tudo Toma água aqui rapaziada Mó sede Tio que eu dar um mole na água Vambora fio Já tomei já fio Vambora Vambora fio Esqueça tudo família Trilhou não O bichão tá trilhando Os matos daquele jeitão Hein meu mano E agora meu mano? Ó meu mano Me liga Chega aí Chega aí meu mano Ó Tem um véi ali meu mano Pera aí Desliga essa moto Sua cara é muito barulhenta Vamos falar pra você Pra segurar aqui no morro Vai ser foda Cadê você parceiro? Ó Seguinte meu mano Tem um véi ali parceiro Que ele é chato Chucro Sabe aqueles véi Chucro meu mano Chucrão Chucro 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 Que tal nós ficar cortando De giro lá na frente Com as mobzinhas Na porta da casa dele Na fazenda Vamos lá então Chega aí Dá atenção rapaz Tem um véi ali Que ele é chucro rapaz Chato pra cacete mano Não vai encostar lá Vai tirar de giro Na porta da casa dele Família Esqueça tudo Certo? Trilhona De mobilete Esqueça tudo hein bigode Ó o grauzão Será que eu passei Da entrada família? Acho que não hein rapaz É pra cá Aí ó Vambora Essa aqui tá com motorzinho De bicho Toma rapaziada Ó o grau Ó Esqueça A do gordinho tá devagar Rapaziada Quem lembra Família do barracão? Ó O bagulho tá aí Tipo Pra quiser pegar Rapaziada De novo Tá ligado Cadê mano? Cadê esse cara Pra nós Mano? Corredar esse véi Batei na porta Esse véi Cadê ele mano? Olha aí ó Rapaz Eu acho que essa Vai estourar o motor Dela daqui pra lá Meu mano Essa mob tá ruim Meu mano É ali na frente Chega aí Você é louco família Esqueça tudo hein rapaziada Vem devagar parça Esse carinha aqui Tá molhada Olha a família Nossa mano O bagulho tá louco Rapaz Trilhona de mob A minha mob aqui É melhor de todas Gordinho Esqueça tudo Essa daí é chave Parceiro Não Essa é a pura Esqueça Cadê? Quer ir um pouco nessa Meu mano? Vem a casa do véi Vai aí Vai aí Dá aí Deixa eu ir nessa daí Um pouco Ó louco Deixa eu ver Vamos ver rapaziada Vamos ver Vamos ver Minha aula Parceiro Vamos ver Vamos ver a boca Desse cara Rapaz Parceiro Vamos ver Rafa Ó Ó o grauzinho Toma 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 rapaz Grauzinho de mob Na trilha Esqueça tudo Ó o rouco Toma Pera aí Parceiro Calma Calma Já puxa aí Já li a casa do véi Chega aí Vira a esquerda Nesse celerão Tá com algum bagulho Pra jogar na casa dele Cadê? Tá com o que? Tô achando um pedaço de pau Com essa boca Joga aí Joga aí Vamos acordar o véi Vamos acordar o véi Nossa meu mano Rapaz Vai jogar o que na casa dele? Rapaz Mas isso aí não faz barulho não Parceiro Não Joga logo um bombão Cadê aqueles bomba batum Lá que você tava? Tá aqui Vamos ver rapaziada Na trilhona Com o parceiro Daquele jeitão Meu mano Vai Olá família Olha lá Nossa Vambora Fio Vai cair chapão Corre da véi tarada Corre da filha Trilhona de modo Quem tá é nóis Fio Vem tarada Vambora Fio Esqueça tudo Rapaziada Vambora Trilhona de modo Com o meu parceiro Tô na mobizinha Manca Ó o grauzão Na trilha Toma Esqueça Fio Quem tá é nóis Vai fazer Ó o bichão Ah meu mano Mas eu tô andando Com o bagulho Tô Ó Toma Esqueça bebê Vambora Trilhona família Vou deixar a missão Por aqui mano Quem gostou Não esquece De deixar o like De deixar o comentário Trilhona de mobilete Com o meu irmão Esqueça tudo Trilhona que gosta Tamo junto Um forte abraço Tico Milão E ó o grauzão Toma Pra acabar o videão Hein Ó ó Receba Rapaz Receba família Machi boa E fui mano Tamo junto rapaziada Deixa o like no vídeo É nóis Ó louco